Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Vou trazer para você um relato que está baseado em Provérbios 3, 5, que diz assim Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento Quando eu tinha 8 anos, meu pai construiu uma nova casa para nós morarmos Uma tarde, enquanto trabalhava na casa, ele também precisou cuidar de meus irmãos, mais novos e de mim Certa altura, minha irmã de 4 anos subiu a escada para ficar no telhado com meu pai Meu irmão e eu também começamos a subir para nos ajuntar a eles Mas meu pai não permitiu Nossa reação imediata foi dizer, isso não é justo Mas papai foi inflexível Nós deveríamos permanecer no chão Na época, eu não entendi que meu pai estava preocupado com nossa segurança Uma criança no telhado talvez não fosse um problema Mas permitir que três crianças entediadas e brilhentas ficassem juntas no telhado Era atrair desastres Hoje, eu sou mãe e avó E provavelmente tomaria uma decisão semelhante à de meu pai Quando criança, vi a situação como meu pai favorecendo minha irmã mais nova De novo, não reconheci seu bom senso e o amor que alimentava sua decisão Como adulta, quando penso que algo é injusto Talvez não esteja compreendendo o profundo amor de Deus por mim E por aqueles que me rodeiam Então, lembro-me desse acontecimento e de outras lições semelhantes da minha infância Aos poucos, estou aprendendo a confiar mais profundamente na sabedoria e no julgamento de nosso Deus amoroso Glória a Deus! Aleluia! Gostou do relato? Achou legal? Então, é assim Histórias do cotidiano Histórias verdadeiras O que acontece, às vezes Às vezes, nós não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida Nós temos que o quê? Confiar Temos que confiar, como diz a palavra Confia no Senhor de todo o seu coração E não se apoie no seu próprio entendimento Temos que confiar no nosso Deus É difícil? É Porque nós temos que verdadeiramente acreditar Que Deus está ali Que Deus está nos guiando Mesmo que o nosso entendimento seja outro Nosso entendimento não esteja satisfeito Com o encaminhamento das coisas Mas, se Deus é por nós Quem será contra nós? A verdade é essa Que só o tempo poderá trazer a revelação correta daquela situação Amém? Fique com Deus Que Deus o abençoe poderosamente Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar o seu like Deixar o seu comentário Se você gostou ou não Para que nós venhamos a trazer Mais histórias verdadeiras para você Amém? Fique na paz Que Deus o abençoe grandiosamente Amém? Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri